Ninguém chega ao topo sem passar a times produções Te fizeram a mente, te burlaram Andavas armado, despertado e brincaram Ué de boca, vê se eu te conseguiram Homem não presta, né? Se fosses humilde iríamos te avisar Tipo não sabíamos nada só estávamos a olhar Subestimaste e tentaste gerir a tropa Hoje o broto ficou com tua bestia Homem não é cão, você que namora à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Homem não é cão, você que se entrega à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Homem não é cão, você que namora à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Homem não é cão, você que se entrega à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Minha ninguém é cão, tem problema com os homens Não te valorizam, só te brincam depois some Depois de evocar nenhum homem te consegue Filhos cadinhas afugentas pra que trete Cássio é você, você, pá Falta de humildade é que está te atrapalhar Todo homem não presta, né? Você chega e acha, né? Tipo só do Icão, vai morrer ali Homem não é cão, você que namora à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Homem não é cão, você que se entrega à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Homem não é cão, você que namora à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Mano, homem não é cão, você que se entrega à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Minha ninguém é cão, tem problema com os homens Não te valorizam, só te brincam depois some Depois de evocar nenhum homem te consegue Filhos cadinhas afugentas com a que trete Se fosse humilde iríamos te avisar Tipo não sabíamos nada, só estávamos a olhar Subiste mais de tentar digerir a toa Hoje o broto ficou com tua bestia Homem não é cão, você que namora à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Homem não é cão, você que se entrega à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Homem não é cão, você que namora à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Mano, homem não é cão, você que se entrega à toa Tem mulher que só sabe atrair lixo Ninguém chega ao topo sem passar a times produções Tchau Tchau Tchau